É isso aí galera bacana, meus amigos de todos os dias, estamos aqui com esse vídeo, nessa lavadora GE, quero mostrar para vocês pessoal essa máquina, foi feita a mecânica, tudo certinho, pode ver aí o ribite é novinho, vocês podem ver, ok? Dá para ver claramente ali, vem ali, o ribite é novinho, toda ela foi feita agora, recente, a mecânica, mas ela está com um novo problema, quando você liga ela, este motor aqui que aparentemente está tão bonito, ele inicia a lavagem ou a centrifugação e começa a piscar e para, não vai mais. Então nós vamos descobrir o porquê, duas coisas podem fazer isso, certo pessoal? Pode ser esse capacitor que está ruim, pode, o capacitor ruim pode fazer isso, mas 90% é o chip do motor, tá? É o sensor do motor, então nós vamos fazer o seguinte, para abreviar esse negócio aqui, nós vamos colocar outro motor, temos aqui o motor, o mesmo dela, este motor aqui é o mesmo motor, a mesma capacidade, é o mesmo dela, você pode ver, tem aqui este chicote que é do chip e este aqui é do chicote do motor, a fiação do motor. Então nós vamos tirar aquele motor ali e vamos colocar um outro motor, vamos ver se ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Caso ela venha a continuar a fazer a mesma coisa, temos ainda uma saída, podemos trocar, colocar um chip novo no motor dela. Se nós colocarmos um chip novo no motor, com certeza vai parar de piscar as luzes, porque ela inicia a lavar o centrifugar e não vai. Máquina sem força para centrifugar, sem força para lavar, não tem condições, ela está entrando água, jogando água, mas não faz a outra parte, que também é importante. Então nós vamos usar essa chave aqui, que é um pouquinho mais rápida, né? Para nós tirar este motor. Certo pessoal? Vamos tirar aqui rapidinho. Poucos minutos ele já sai. Vamos tirar o outro, porque se nós demorar aqui vai ficar noite e vai ficar meio sombrio. Então nós estamos fazendo este vídeo para mostrar para vocês e queremos fazer bem claro, né? Para que vocês possam entender bem a situação, o porquê essa máquina, acontece muito isso aqui com uma máquina com a lavadora GE. Acontece muito com a GE isso aqui. Vamos lá. Um pouco de barulho sempre tem, não tem como trabalhar com mecânica, serviço mecânico, sem fazer barulho, né? Sempre mexendo com lata, com ferro, e o barulho é normal. Então vamos trocar, para ver se normaliza a situação. Agora estamos trocando mesmo, que é o motor dela. Agora estamos trocando mesmo, que é o motor dela. 需? Vamos treatis, amor, com oleias. Já fica no, vamos para ver se normalirem aqui, né? Vamos lá. Viu o ôninho, vamos lá. É isso aí pessoal Fizemos A troca do nosso motor Mas não trocamos o sensor Eu vou explicar pra vocês Fizemos a troca do motor Mas não trocamos o sensor novo Ela está com o sensor antigo Vamos ver o que ele vai apresentar pra nós Pelo que eu estou vendo aqui pessoal Mesmo com o sensor velho ela ficou beleza Motor usado e sensor usado Não é nada novo aqui agora Colocamos o sensor usado e o motor usado O sensor estava no motor que colocamos Trocamos o motor com o sensor e tudo E pelo que eu estou vendo aqui já está beleza Está funcionando aparentemente bem Vamos ver se permanece Se permanecer beleza Se não permanecer nós vamos trocar o sensor Deixe o motor Vamos dar um sensor novo Aí já está se centrifugando Beleza pessoal Já está se centrifugando Você que gostou do nosso vídeo Deixa seu like Se inscreva em nosso canal E estaremos sempre com vocês Muito obrigado E até o próximo vídeo